Ó, eu vou fazer o unboxing dessa cadeira aqui, a Astra da Elements, e ao mesmo tempo, meu amigo, eu vou te ensinar a fazer a montagem dessa beleza. Então, bora pro vídeo. Tudo muito bem embalado dentro da caixa, aí já vem apoio de cabeça, suporte de braços e encosto da cadeira. E dá uma olhada nesse revestimento. Pra quem não conhece, é a malha mesh, que é bem legal, principalmente pra quem mora em lugar quente, porque é um material respirável, tá? Bom, continuando aqui na nossa caixa, na sequência vem um assento, e aqui a gente tem uma espuma muito confortável, também revestida em poliéster. E por fim, base, caixa com rodinhas, pistão e as ferramentas que você vai precisar pra deixar sua Astra montadinha. Inclusive, gente, é o que eu vou fazer agora. Ah, e tem os manuais também, mas a montagem é tão tranquila, cara, que você nem vai precisar olhar, tá? Então vamos lá. Bom, eu começo de baixo, já encaixando essa perna da cadeira, tá bom? Não esquece dessa parte não. E pra fixar, é só usar esse parafuso médio, que é o único que vem aí no pacotinho, tá? Depois, encaixou as rodinhas na base, um pistão e tá pronto. Agora é só partir pra outra metade da cadeira. Aqui também é muito rápido. O apoio de cabeça no encosto, você encaixa. O suporte de braço, a mesma coisa. Mas aqui, você precisa apertar dois parafusos, tá vendo? Um de cada lado. Aí, com essa parte já montadinha, fica faltando instalar no assento. É fácil demais, cara. Tem até marcação pra você saber onde colocar, tá vendo aí? Aperte esses parafusos, encaixe tudo no pistão e já era. Tá aí a sua cadeira Astra pra você ter o conforto e a ergonomia a partir de agora. E aí, pessoal, fala pra mim. O que você achou da montagem da Astra? Bem simples, né? Pra mim não. Deixa nos comentários que todo mundo quer ler a sua experiência assim que sua cadeira chega aí na sua casa. Ah, quer saber outros detalhes sobre essa queridona aqui da Elements? Só clicar no card aqui em cima que você vai ter todas as informações, ajustes da Astra. Eu recomendo que você clique assim que eu terminar esse vídeo, tá bom? Já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações. Não se esqueça do comentário que é importante pra gente. Curte o vídeo, compartilhe também. A gente se vê no próximo conteúdo. Até lá e valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.